Pelo menos 34 pessoas foram presas hoje durante a operação contra uma facção criminosa em quatro estados. A investigação tem como alvo um esquema de lavagem de dinheiro do PCC, que movimentou mais de 7 milhões de reais em nove meses. A operação identificou um braço responsável pela movimentação financeira da organização, que gerenciava o tráfico de drogas e administrava a lavagem de dinheiro. O PCC realizava depósitos em pequenas quantias e em várias contas bancárias. A contabilidade era feita por um detento preso no sistema penitenciário do estado do Paraná, que fornecia as contas bancárias onde os valores do tráfico deveriam ser depositados, prendendo o contador, desarticulando a sua rede de lavagem de dinheiro. A gente espera que isso dê uma desestruturada na maior facção criminosa do Brasil. A operação ocorreu em 18 cidades e em seis unidades prisionais. A investigação identificou 45 contas bancárias da organização criminosa, que movimentou mais de 7 milhões de reais. Mas isso é um universo muito pequeno, foi o que a gente pôde identificar nessa operação. Só o tráfico de cocaína do PCC movimenta, por exemplo, semanalmente mais de 5 milhões de reais. Esta é a segunda operação realizada nesta semana contra um braço financeiro da organização criminosa que atua dentro e fora dos presídios. Na última terça-feira, 28 integrantes do PCC foram presos em 7 estados. De acordo com a Polícia Federal, o principal alvo na investigação realizada hoje era o chefe da facção em Minas Gerais. De dentro da cadeia ele coordenava a distribuição de drogas para os faccionados. Os alvos da investigação vão responder por tráfico de drogas, participação em organização criminosa e lavagem de dinheiro. As penas podem chegar a 33 anos de prisão. Boa noite. A operação Caixa Forte que vimos na reportagem tem números expressivos. A polícia foi às ruas com 250 agentes, divididos em 4 estados e em 18 cidades. Foram cumpridos 145 mandados de prisão, busca e apreensão e bloqueios de conta. Lordelo, boa noite. O que significa desmantelar a parte contábil dessa facção? Primeiro, deixa eu fazer um raio-x do problema. Hoje nós temos identificados no Brasil cerca de 80 facções. A principal e a que mais fatura é o PCC. Dizem que o faturamento está em torno de 500 milhões de reais por ano. Temos que atacar duas frentes. Primeiro, o braço intelectual. São as pessoas que mandam nessas entidades. E São Paulo agora, 13 de fevereiro, retirou das cadeias de São Paulo 23 das pessoas que mandavam no PCC e transferiu para presídios de segurança máxima fora do Estado. Isso é muito positivo. Agora, foi atacado o braço financeiro. É o que eu chamo de contadoria. É quem recebe o dinheiro, é quem lava o dinheiro e que faz esse círculo do dinheiro. Que sai do usuário, vai para o traficante e esse dinheiro tem que ser lavado. No momento que você prende esses contadores, eu entendo que é um golpe muito duro para a organização criminosa. Lordelo, então, na verdade, esses 7 milhões, que para muita gente é muito valor, né? Para a facção não significa quase nada, né? Sim, o dinheiro para mim é o que menos importa nesse exato momento. O mais importante são a prisão desses contadores criminosos. São eles que têm contato com os doleiros, são eles que conseguem transferir o dinheiro sujo e lavar esse dinheiro. E quando você prende essa quantidade de contadores, a polícia vai ter acesso a telefone celular, tablet, computadores e prender também os outros integrantes que normalmente são os doleiros. Muito obrigado, Lordelo. Amanda, Boris.